Música Israel, mais uma vez nós estamos aqui para atualizar os nossos internautas de como é que está a situação do açude Pereira de Miranda. Oficialmente as águas acumuladas já somaram 1 metro e 58 de altura. O equivale, de acordo com os dados do DENOX, a 10 milhões, hoje a totalidade do volume do açude é de 10 milhões e 270 metros cúbicos de água. De acordo agora com o estudo do pessoal do DENOX. Amanhã a gente vai mostrar com mais detalhes o volume morto do açude, que já saiu do volume morto, agora já está descendo por gravidade. Aqui como você pode ver, já está descendo por gravidade e a cidade vai ser já abastecida através disso aqui. O que a gente chama a atenção, já chamamos em outros vídeos, é esse mato aqui que deveria ter sido limpo, né? Deveria ter sido zelado. Chamamos a atenção das autoridades para resolver esse problema, porque não é normal que esses mato aí vão se decompor, essa água vai ficar com a qualidade indesejável. Portanto, aí chamamos a atenção. Não custa nada botar uma equipe de limpeza e resolver essa problemática aqui, né? Mais uma vez a gente agradece a você que nos acompanha, agradece a você que colabora com as suas informações, que acompanha o blog Notícias do Pentecoste, a rádio web Pentecoste e dizer que estaremos sempre aqui mostrando a ascensão do açude Pereira de Miranda, que mesmo numa quantidade menor, já tem ganhado volume de ontem para hoje. Não com a mesma intensidade dos últimos dois dias, mas que já está bem melhor, a gente já percebe aí o volume da água, bem bastante substancial. O açude Pereira de Miranda estava com 3 milhões e 800 mil metros cúbicos e hoje está com 10 milhões e 270 mil, quer dizer, aumentou três tantos a mais. Portanto, a gente volta a qualquer momento trazendo mais informações sobre o açude Pereira de Miranda.